Nesta sexta-feira, 27, o mundo se despediu de mais uma estrela coreana. Kim Do-yeon, do grupo Spectrum e participante da série Miss Nini faleceu aos 20 anos. A informação foi confirmada pela agência dele, a WMITS e o ONN Entertainment pediam desculpas por transmitir tão repentinamente esta triste notícia. O artista e membro da nossa agência, Kim Do-yeon, fechou a nossa equipe no dia 27 de julho. Os membros da sua família, do Spectrum, da agência e todos os funcionários da WMITS e do ONN Entertainment estão de luto e com o coração pesado por causa desta súbita e triste notícia. Desculpem por transmitir esta notícia aos fãs de Don Willow que o amaram e o encorajaram. De acordo com os desejos da família do falecido, o funeral será realizado em silêncio. Expressamos as nossas condolências pelo seu trajeto final, disseram em comunicado. A causa da morte ainda não foi julgada, contudo a família dele já pediu uma autópsia, que deve sair na próxima semana. De acordo com a versão britânica do jornal Metro, o rapper chegou a falar sobre seu nervosismo ao subir no cálculo em um vídeo gravado alguns meses antes de sua morte. Tom Willow debutou como o rapper do grupo Spectrum em maio, com o Ingrid Light & Tap. Antes disso, ele participou da série de competição de talentos no Zine. Antes de fazer as audições do programa, em dezembro do ano passado, ele fez uma espécie de diário e vídeo, incluindo nessas gravações uma carta para mim mesmo antes de subir ao palco. No vlog, o Ingrid fala sobre suas preocupações de cometer erros nas apresentações. Tom Willow, você teve muitos erros e é mais lento comparado com os outros, mas você tem trabalhado duro e aguentado bem. Se você cometer erros no palco, não entre em pânico e supere isso naturalmente. Mas se o erro for muito óbvio, isso não é bom. Você trabalhou muito, então não faça nada de errado e fique de boa. Em comparação com os outros, você não tem treinado tanto quanto eles estão faltando algumas habilidades ainda, mas mesmo assim você conseguiu chegar onde está agora com sua força. Em outro momento, ele diz, se você ficar nervoso, tremer na base e esquecer o que deveria fazer, vou te odiar por isso. Espero que se divirta no palco.Apesar de suas inseguranças, em maio, Don Willow se mostrou mais confiante após o video do Spectrum. Foi difícil praticar tanto e eu não conseguia dormir na época, mas tenho muito orgulho do que fizemos, disse ao TopScar News. Também fazem parte do Spectrum e Jai, Dongkyo, Jai Han, Warang, Vila e Young Jun.